Comprei um pacote do Hotel Urbano para 2021 e as fronteiras estão fechadas. E agora, o que eu vou fazer? Vou perder meu dinheiro? Essa e muitas outras perguntas eu vou responder no vídeo de hoje. Então confere, fica aqui comigo até o final, que eu vou responder as perguntas mais feitas, todas aqui no meu canal, quanto no Instagram e que eu tenho visto muitas pessoas com dúvida por aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu tenho esse canal aqui do YouTube, chamado Ju Por Aí, onde eu falo de todo o universo de viagens. Então a minha missão é que mais mulheres comecem a viajar sozinhas, mas eu também trago muito conteúdo ajudando outras pessoas a viajarem mais, independente de como, fazendo um planejamento e planejando a sua viagem. E também tem vlogs de viagem, os perrengues que eu já passei, as minhas histórias de viagem, as minhas vivências, né? E um pouquinho da minha vida pessoal. Então, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui nesse canal para você não ficar por fora de nada do que vai rolar por aqui. E bora para o vídeo. Bom, e aí em primeiro lugar, eu já queria começar esse vídeo falando que eu não sou nenhuma expert no assunto Hotel Urbano, não sou funcionária da empresa, então tudo que eu vou trazer aqui são coisas que eu leio no próprio site do Hotel Urbano e também em algumas lives que eles fazem, respostas que eles próprios dão aos seus clientes, tá? Então, é tudo coisas que eu estou lendo, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição e é mesmo só para ajudar vocês com mais informação. Eu vou ficar aqui com a minha colinha, tá? Que é um caderno que eu anotei várias dúvidas que vocês mandaram e vou respondendo todas elas. E a primeira dúvida que mais foi enviada é Uma coisa que é muito importante falar, gente, é que quando a gente compra o pacote, a gente precisa ler o regulamento inteiro do pacote. A maioria dos pacotes do Hotel Urbano, eles têm cancelamento sim, sem custo, desde que a passagem ainda não tenha sido emitida. Então, assim, você deu ok para comprar a passagem. Eles compraram a passagem, vai ter um custo para esse cancelamento sim, tá? Mas antes disso, a maioria dos pacotes são com cancelamento gratuito. E aí, existem duas formas de existir esse cancelamento. O cancelamento pode ser revertido em crédito, normalmente acontece na mesma hora, tá? Você já pede o cancelamento e o crédito já vem na sua conta do Hotel Urbano. Ou pode ser cancelamento com crédito em dinheiro, né? Então, em retorno do valor para a sua conta. Esse modelo demora um pouco mais. Eu não sei exatamente quanto tempo eles estão dando agora. Já foi 30 dias úteis, mas eu acredito que por conta do Covid esteja demorando mais do que isso. Uma outra pergunta que eu recebi muito é se você pode vender o pacote para outras pessoas. Precisa ser uma relação um pouquinho de confiança. Porque, na verdade, você passar o pacote para outra pessoa, seria você colocar o nome daquele viajante no seu pacote. Então, que eu saiba, não existe a possibilidade de eu passar o meu pacote inteiro para outro e-mail. Na verdade, o que existe é uma outra pessoa vai me pagar o valor da viagem e eu vou colocar o nome da pessoa dentro do meu painel de que ela que vai viajar. Então, assim, é uma questão muito de confiança. Porque a pessoa que vai comprar, ela precisa confiar muito em mim de que ela vai me dar o dinheiro e que eu vou colocar o nome dela no viajante. Então, o hotel urbano não se responsabiliza, lógico, é uma relação entre pessoas ali. Então, se você fizer isso, é importante que você faça com pessoas de confiança, principalmente se você for a pessoa que está comprando o pacote. Quanto tempo o pacote fica disponível no site? E essa é uma dúvida difícil de responder. Na verdade, nem o hotel urbano vai responder isso. Porque depende. Vários pacotes já aconteceram de começar com valores muito baixos e ir aumentando os valores por conta da quantidade de pacote vendido. E existem alguns pacotes que eles eventualmente vão tirar do site para colocar pacotes novos, novas promoções, novos locais. Então, é muito difícil prever. A gente consegue ter uma ideia, um cheirinho ali de mais ou menos quanto que o pacote deve permanecer no ar. Mas é difícil falar quando realmente. E eles não disponibilizam essa informação. Normalmente, eles colocam uma informação, tipo, às vezes eles colocam no Instagram ou mandam um e-mail falando Ah, essa é a última semana do pacote tal. Ou então, os valores do pacote tal vão aumentar a partir de tal data. Mas não tem, no geral, não dá para você ter certeza, assim, até quando que o pacote vai ficar no ar ou até quando que aquele valor vai ficar disponível, não. Os pacotes têm validade? Então, os pacotes têm validade, sim. Essa validade está sempre lá no regulamento do pacote. Então, eles sempre falam, tipo, de 1º de março a 30 de novembro. Ou de 1º de março de 2021 a 30 de novembro de 2022. Então, sempre vai ter a validade lá no regulamento do seu pacote. Uma coisa que também muita gente pergunta é Esse negócio é verdade? O hotel urbano é um golpe? E eu vou falar que não, gente. Eu já viajei com o hotel urbano. Eu realmente não sei como eles estão, né, financeiramente. Claro que isso a gente não tem como saber. Mas eu já viajei com a empresa e super recomendo. Eu gostei muito, minha viagem foi ótima e não me arrependo de nada. Até se você já é inscrito no canal, você sabe que eu também comprei um pacote do hotel urbano. O link está aqui em cima. E, enfim, não tive nenhum medo. Eu sei que várias pessoas estavam com medo. Pode ser que aconteça alguma coisa assim, né? Eu não sou Deus para saber. Não sei do dia de amanhã. Mas hoje eu estou bem tranquila quanto a minha decisão. Comprei o pacote separado de uma amiga, mas eu quero viajar junto com ela. Como que eu faço? Quando vocês forem preencher o formulário da viagem, existe um campo que é exatamente com esse texto. Amigos viajando juntos, onde você pode colocar o número da reserva da sua amiga. E ela vai fazer a mesma coisa e colocar o número da sua reserva. Nesse caso, eles vão tentar ao máximo colocar vocês no mesmo período. Não necessariamente no mesmo voo e no mesmo hotel, tá? Mas no mesmo período. E caso vocês façam muita questão de ficar no mesmo hotel, no mesmo voo e tudo mais, você consegue colocar isso nas informações adicionais. Tanto você quanto a sua amiga podem colocar. E aí eles vão fazer o máximo possível. E se tiver, né, algum custo extra, eles vão informar. Ó, a gente consegue colocar vocês no mesmo hotel, mas vai ter um custo de 150 reais. Vocês querem? E aí vocês vão decidir se vocês querem, né, fazer esse pagamento ou não. Então vai de vocês. Mas no geral eles vão fazer o máximo possível para colocar a viagem junto assim. Você ainda está assistindo? Se inscreve aqui no canal. A pergunta mais feita. Comprei um pacote para 2021 e as fronteiras estão fechadas. Perdi dinheiro? Gente, não precisa se preocupar. No hotel urbano eles estão avaliando a situação com toda a cautela, né, com todas as notícias mundiais. E eles estão prolongando a validade dos pacotes. Então, por exemplo, Disney, a validade dele era até novembro de 2021. Isso já foi prorrogado para 2022. Então eles vão continuar acompanhando, né, e tudo mais. E estão nas fronteiras fechadas. Eles vão continuar estendendo aí esse período, né, para você conseguir viajar realmente quando as fronteiras estiverem abertas. E quando estiver tudo certo para viajar. E aí uma observação importante também é que mesmo para os países que não têm fronteira fechada, eles também estão estendendo o pacote. Porque tem muita gente que ainda não se sente seguro, né, de viajar agora. Quer esperar mais um pouco, esperar até o ano que vem, né, mais pessoas vão estar vacinadas. Então eles também estão estendendo. E esse processo, ele tem ocorrido de forma natural, tá? Você não precisa entrar em contato, mandar chat, mandar nada para eles. Eles vão fazer isso gradualmente. Então é só entrar lá na sua conta, né, nas suas viagens, que você já pode ver se o seu pacote foi estendido ou não. Se não tiver sido estendido, é só esperar mais um pouquinho que eles vão estender todos os pacotes. Fica tranquilo. Lembrando que isso se trata para os casos de viagens internacionais, tá? Viagens nacionais, a princípio, não tem nenhuma mudança. Comprei o meu pacote no boleto e esqueci de pagar um boleto. O que que eu faço? Não tem nenhum problema, gente. Na conta de vocês, vocês conseguem gerar esse boleto atualizado, tá? Então é só entrar lá, colocar lá que você esqueceu de pagar um boleto e atualizar o boleto e efetuar o pagamento. Quero comprar o pacote com uma amiga e a gente quer fazer o pagamento separado em dois cartões de crédito. O meu e o dela. É possível? É possível sim. Na tela do hotel urbano, né? Na hora que você escolhe o seu pacote e vai lá e coloca todas as informações que você quer, né? Quanto, quantas diárias, o aéreo saindo da onde e tudo mais, vai abrir a parte de pagamento. E aí na parte de pagamento existe a opção de cartão de crédito, PayPal, boleto ou dois cartões de crédito. Então você vai escolher essa opção de dois cartões de crédito. Vai escolher qual valor você vai passar, qual valor a outra pessoa vai passar, né? Todas as condições, os dados do cartão e tudo mais. E só concluir. Cada uma vai pagar no seu cartão separadinho. Bom, gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenha ajudado vocês com algumas dúvidas frequentes que eu recebo sobre o hotel urbano. Se você tiver qualquer outra dúvida, você pode deixar aqui embaixo. Vai que, né, tem muitas dúvidas. Se tiverem várias outras dúvidas, eu posso criar o vídeo 2 do Hotel Urbano. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos nesse canal, já se inscreve, por favor. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!